Fala galera, eu sou o Renato Faleiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Você Pode Tocar e hoje a gente vai falar sobre guitarra para iniciante. Bom, mais especificamente sobre um assunto muito importante que são os acordes chamados Power Chords. Então se você quiser aprender sobre isso, fica até o final do vídeo, dá o seu like já aqui e se inscreve no canal que eu te aguardo na aula. Os Power Chords são acordes que não tem terça na sua formação. Talvez você já saiba, talvez não, mas os acordes são formados por alguns intervalos, que são a terça, a quinta, a tônica, a sétima e às vezes até algumas outras notas de tensão. Se você não sabe isso ainda, se você é um iniciante, eu imagino que você não saiba, não tem problema. O objetivo dessa aula de hoje é te passar as sete posições básicas aqui dos acordes chamados Power Chords. Por não ter terça, tanto o acorde maior quanto o acorde menor vai ter o mesmo desenho. Então o Power Chords é legal por isso. Quando você aprende um acorde, você já sabe no mínimo dois. Então se você faz o Dó Power Chords, você já está fazendo Dó maior e Dó menor. Ele serve para os dois, né? Mas lembrando, ele não é maior e nem é menor. Então vamos lá para o primeiro? O primeiro desenho é esse daqui, o Dó Power Chords. Que está aparecendo aqui do lado e vai ser dedo 1 na corda Lá, casa 3. Dedo 3 na corda Ré, casa 5. Dedo 4 na corda Sol, casa 5 também. Um detalhe importante para a gente frisar aqui é que só faz parte do acorde as notas que a gente está pressionando. Nesse caso, todas as outras cordas, as outras três cordas não vão fazer parte. Mesmo que a gente toque aqui na mão direita, em todas as cordas, é importante você saber que só pode soar as cordas que a gente pressionou. Como que a gente faz então para que as outras cordas não soem? A gente abafa com a própria mão esquerda. Então um recurso muito comum é a gente colocar aqui o dedo 1 na corda Lá e usar o dedo 1. Aqui eu estou tocando a corda Lá, só que eu estou usando a pontinha aqui do dedo 1, encostando um pouco e abafando a sexta corda. Veja, se eu tocar sem abafar, a sexta corda está soando. Se eu só encosto o dedo Lá, eu já abafei. Está rolando um somzinho aqui ainda do harmônico que tem aqui, mas esse som não vai atrapalhar aqui no geral. E as outras duas cordas de baixo, a primeira e a segunda que também não soam, a gente abafa com essa parte aqui do dedo, que eu vou encostar. Então parece uma pestana, mas na verdade a gente só toca uma nota e as outras duas abafam. Então a gente gera esse desenho. Esse é o Dó, Dó Power Chord, que lembrando mais uma vez, pode ser maior ou menor. Se eu fizer esse mesmo desenho duas casas à frente, eu tenho o Ré Power Chord. Mais duas casas à frente, eu tenho o Mi Power Chord. Se eu transportar esse desenho lá para a primeira casa e fizer nas cordas de cima, ou seja, dedo 1 na sexta corda, primeira casa. Dedo 3, quinta corda, terceira casa. Dedo 4, quarta corda, terceira casa. E tocando também somente nas três que eu pressionei. As de baixo, eu deixo abafado pelo próprio dedo 1 aqui. Então aqui eu tenho o Fá Power Chord. Se eu toco esse mesmo desenho duas casas à frente, ou seja, casa 3 e 5, nas cordas Mi, Lá e Ré, eu tenho o Sol Power Chord. Mais duas casas para frente, eu tenho o Lá Power Chord. E se eu fizer este mesmo desenho aqui nas cordas de baixo, usando corda Lá, Ré e Sol, na casa 2 e casa 4, eu tenho o Si. Veja, é o mesmo desenho do Dó, só que uma casa atrás. Então vamos fazer uma rápida revisão agora de todos os... Eu não vou falar os sete desenhos, vou falar as sete posições aqui, porque o desenho é o mesmo, só muda a posição no braço. Então vamos revisar? Então, o que você já pode fazer com estes desenhos? Qualquer cifra que você vier, seja Dó Maior, você pode fazer o Dó Power Chord. Dó Menor, você pode fazer o Dó Power Chord. Dó com sétima, Dó Power Chord. Lembrando que ele sempre vai soar como Power Chord. E os outros acordes vão soar característicamente. Essa é só uma dica para você que está começando agora. Você só sabe os acordes básicos, já aprende estes Power Chords, que principalmente para você tocar com essa sonoridade mais rock, usando distorção, são acordes bacanas. Então o que você já pode fazer? Por exemplo, uma música vai ter Si Menor. Vou tocar os acordes inteiros. Si Menor, Sol, Ré maior, o Sol também era maior, e Lá maior. Se você quiser tocar isso com Power Chord, você sabe que é o mesmo desenho. Só vai mudar as posições. Si, Sol, Ré, Lá. Bom, então eu espero de verdade que você tenha curtido esta aula. Se você curtiu, dá o seu like aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Curte a fanpage para você poder acompanhar também os nossos conteúdos semanais. E deixa aqui embaixo sua sugestão de qual é o próximo assunto sobre guitarra que você gostaria de ver aqui no canal. Para saber um pouco mais, se você quiser também se inscrever na nossa lista VIP de conteúdos gratuitos, sempre que a gente lançar um conteúdo novo, você vai receber esse conteúdo, às vezes até antes, por e-mail. Então eu vou deixar um link aqui em algum lugar desse vídeo para você se inscrever, para poder participar da nossa lista VIP de assuntos sobre guitarra para iniciantes. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.